E aí pessoal, tá rolando uma ocorrência aqui hein, mais um hein, ô louco véi, peraí Wade, tô ocupado véi, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo policial baleado já, e aí véi, se esse cara ajuda, cadê o suspeito, suspeito baleado hein, nossa véi, a viatura inteira de tua rua, pera Wade, ô louco cara, ó já tem outra viatura ali embaixo hein, que bizarro véi, vamo atender, E aí pessoal, tá rolando uma perseguição ali hein, vamo lá ver o desfecho, vamo ver o que vai acontecer, duas viaturas aí hein, opa, tô perseguindo um táxi hein, bora lá, lembrando que a gente não pode, opa, tá rolando troca de tiros hein, opa, baleou um ali hein, Caraca véi, o trem tá vindo mano, nossa vai explodir tudo, fudeu, nossa véi, ó o trem cara, uuuhuuhu, caraca véi, ó o policial onde parou véi, que louco véi, é mano, tá vivo ainda, Que bizarro véi, o cara, danada né véi, foi atropelado por um trem, o cara é a viatura cara, nossa a viatura foi jogada longe, caraca, ó o outro policial lá, ó tia, opa, Furou pneu ou foi tiro cara, ó tem dinheiro aqui, ninguém tá vendo nada, vamo pegar, vamo pegar uma arma também, já chegou a ambulância aí, mas que bizarro cara, Eu pensei que você não terminou aqui em cima dos trilhos, caramba véi, queria ter visto a viatura onde parou, voou, e aí véi, de boa? Bota o capacete, fraco, ae, pronto, agora tamo na lei, que louco pessoal, até a próxima ocorrência, opa pessoal, rolando uma perseguição aqui, mais um hein, vamo lá ver o desfecho, vai abordar hein, Opa, agora hein, troca de tiro hein, Ufa, agora este, corra o meio! Triste, corte o pé, Fica fora Martí Vem pra sua casa hein! Nossa cara, a polícia daqui é muito ruim velho, o maluco fugiu, vai fugir não, cara. Mas como alguém tem que atacar você para você? Eu não te ensino, por coisa ou outra. A polícia não pega, a gente pega. Caramba! É, se a polícia não conseguir a gente pega Falou Opa pessoal, mais uma ocorrência aqui Nossa, cara, não é ler do trem de novo não, cara, que é perigoso Vamos ver, vamos em primeira pessoa Vamos acompanhar aí, pessoal Vamos ver o desfecho Nossa, cara Opa, tá rolando já a troca de tiros, hein Ó, o helicóptero da polícia já foi acionado também Caramba, velho, quase cubado Ela ia vir atrás de mim Ó, o helicóptero já foi acionado, mas embaixo só tem uma viatura Vai, cara, quer ajuda aí pra pegar esse cara? Vamos ajudar, vamos ajudar Aceria de trânsito, hein Nossa, parece que tem um policial de elite ali no helicóptero atirando Só pode Só pode citar muito devagar, velho Vamos ajudar Tem três caras no veículo, vamos ver Agora, hein Tô louco, velho Atirando no policial, hein Nossa, cara, caraca, tá atirando em mim Vou ajudar o policial aqui, vá E aí, cara, você tá vivo? Só foi ter lateira em mim, né, cara Ó, os outros fugiram E aí, velho Caramba, ó, um foi morto aqui, ó Ó, o helicóptero da polícia está sobrevindo Nossa, vamos vazar daqui que agora a gente é o procurado Cara, suspeito não sou eu não, velho Eu tava ajudando Fudeu Falou, galera